Gostando de um chamego, né? Isso, olha aí. Agora, se tiver, fica no ar-condicionado. O bichinho, a gente chegou e tá mais de caído. Se quiser, a gente pode arrumar um ar-condicionado pra você. Você vai ficar bom. Isso, bebe água. Pra melhorar. Hum, essa agora foi. A água é bom que... Dá energia. Você tá com calor? Tá. Não, não dá pra beber. Não é mole não, hein? Não é mole não. Caído ali, ó, no chão. Calma, ó, calma, calma. Ele só vai te dar água. Aqui, aqui, aguinha. Pega aqui, aguinha. Pega aqui, aguinha. Vai, bebe. Tá bebendo? Vê se tá bebendo. Cadê a água? Aqui, ó. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Isso. Muito bom, garoto. Hum? Me dê uma picadinha. Um pouquinho de água na cabeça dele. Hum? Calma. É só o barulho do carro. Vamos lá. Tem que pegar uma lá. Mais um pouquinho. Isso, galhoto. Vamos mais um pouquinho, vai. Isso. Olha que delícia. Hein? Tá aqui. Eu e Heraldo estamos aqui te dando água, né, Heraldo? É, isso aí. Vamos lá. Cuidando da natureza. Isso. Não tem problema, não. O negócio é ele ficar bem. Hein? Olha só. Isso, garoto. Que bom, hein? E a gola? Agora ele tomou a golaada, amor. Será que você consegue voar? Consegue? Vê a asa dele. Vê a asa dele. Está quebrada. A asa dele aqui. Acho que está menor do que a dele lá. O que eu faço com esse sanhaço? Eu peguei ele passando o malo. Você quer escutar um pouquinho de música? Hum? O que você acha? Ó. Eu posso tentar botar aqui, ó. E você escuta um pouquinho de música. É. Eu estou aqui com o azulão. Azulão não. Um sanhaço. Calma. Calma. Aqui ninguém vai... Você está passando mal, mas você pode ficar bem. Vou tocar uma música para você. Como você fez cocô no meu piano. Eu não acredito. Olha para isso. Estamos aqui com esse paciente que eu arrumei lá na frente da escola. Estava passando mal. Segundo segurança, um sanhaço. Caiu ali. Dei água a ele. Você fez isso no meu piano. Tem certeza? Tem certeza. Eu vou ter que limpar. Ó. Vou tocar uma música para você ficar calmo. Vai ficar de lado. Que tal essa daqui? Oi. Minha. Tem um pano aí, tio? Tem um pano aí? Ele fez cocô em cima do piano. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. São vocês. Esperando ele melhorar um pouco. Eu acho que ele ficou na balada. Você já começou a fazer uma mesma coisa, né? O que está melhorando? Olha aí. Ele está querendo um chá, amigo. Ele abre o olho. Vou botar aí você ali, ó. Já que você está aí, estou com uma música de chocão para você, ó. E aí, o que você acha? Você vai ficar dormindo? Está gostando? Eu acho que ele gosta de música. É, acho que ele gosta de música. Né, Chopin? Bebe mais um pouquinho d'água. Vai lá. Isso, bom galuto. Olha aí. Bebe mais um pouquinho. Ah, já fechou o bico e tudo. Então vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Uou!